Bom, agora eu vou mostrar pra você, você que acompanha sempre as nossas reportagens, o trabalho de alguém que não tem o que fazer, alguém inconsciente, alguém que não adianta fazer apelo sobre a questão do meio ambiente e esses temas em geral. Na subida da serra aqui pela rua José Miranda da Mota, tocaram fogo aqui. Eu não sei se é marginal, se é bandido, se é incendiário, o que a gente pode chamar o indivíduo, mas o cenário é esse aqui, certamente alguém que não tem o que fazer, alguém inconsciente, e o cara tocou fogo aqui, subido da serra do Sambê, tem uma residência aqui muito próxima, uma residência muito próxima aqui, e o cenário é esse, muita fumaça, e o fogo está aqui se alastrando, nós estamos passando por um período de estiagem, acho que está mais de um mês sem chover, e alguém que não tem o que fazer, o meu pai, Francisco Azevedo, que eu considero um filósofo, dizia que isso é coisa de quem está treinando para ir para o inferno, eu concordo inteiramente, é coisa de quem não tem o que fazer, não tenho nenhuma dificuldade em chamar de vagabundo o cara que faz um negócio desse, olha só, esse é o cenário, muita fumaça, muito fogo, vale lembrar que nós estamos passando por um período de seca, e o pouco mato que tem, sempre aparece um filho de uma boa mãe, para não dizer um outro termo, para fazer uma cagada dessa, e nós não podemos deixar de registrar, e não podemos deixar de fazer aqui a nossa dura crítica a esse vagabundo que não tem o que fazer, já há algum tempo isso vem acontecendo aqui sempre, aliás aqui em Rio Bonito as pessoas tem esse mau hábito, nessa época de maio até setembro, ficarem tocando fogo nas coisas, e está aqui, na subida da serra, olha só a residência aqui pertinho, pertinho, olha aí, vai passando alguém aqui, e é algum vagabundo Paulino, e aí a gente vai registrar, não sei cara, eu estou saindo aqui, passei aqui para registrar, então está aí, a ação de alguém que não tem o que fazer, e levando sério risco a essa residência próxima ali, está passando aqui um vizinho aqui da Serra do Sambê, que está dizendo que vai chamar o bombeiro, e vamos aqui registrando, aliás, uma sugestão aos vereadores, que se crie uma multa, uma multa ou cadeia mesmo, para o vagabundo que faz um negócio desse, né, porque é levando sério risco as residências próximas aqui, subida da Serra do Sambê, aqui pela rua José Miranda da Mota, sempre as pessoas que moram aqui nesse trecho sofrem com a ação desses marginais, que certamente estão treinando para queimar com o capeta um dia, né, só pode ser isso, a gente vai fechando por aqui, né, essa reportagem. Obrigado. Obrigado.